Ah, meu Deus do céu! 5 minutos atrás, eu tô dentro d'água! Joseliê, tu é a excursão, meu filho! Poxa, velha! Eu acho que eu pedi pra tu me acordar! 5h50, não foi? São 6h05, mãe! Vou perder a excursão! A dona dela não vai me esperar! Vai fazer minha lancheira, não! Vou fazer! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Pô! Tá faltando alguém! Nós vamos embora tu mesmo, né? Que nós já estamos bem atrasados! Polícia! Tô embora pra onde? Vai me deixar aí? Poxa! Que emoção! Porra, não vira! Olhe, olhe, olhe! Vamos chegar lá, nós vamos passear bastante! Nós vamos brincar bastante! Vamos! A tia dela quer dormir um pouquinho! A tia dela acordou muito cedo, ela tem que tomar um remedinho, tá? Que ela vai dormir um pouquinho! Eu tô! Ô, motorista, por favor! Você me acorda quando chegar no parque, sim? Tá bom, sim! Então, criançada, vamos ficar quietinho pra gente descansar! Chegar bem feliz no parque, vamos! Tá bom, vamos! Ai, eu quero dizer naquela coisa aqui! Que eu tenho que morrer! É ruim chegar primeiro que outro é fantasma, hein, maluco! É ruim chegar primeiro que outro é fantasma, hein, maluco! Sai daí! Sai daí, rapaz! Sai, sai, moleque! Sai daí, japonês! Sai! Fecha aí! Não! 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 Agora pode ligar! Vamos embora! Segura, rapaz! Pode ligar! Ai, moleque! Quem tem atuinely..! Ai, moleque! Ai, moleque! Vem Bruninho, vem Bruninho, vem Bruninho, vai pra aquela rodinha, vai pra aquela caderninha ali. Qual é? Eu não vou bater no cabelo agora não. Cadê o fortinho? José Lito, você não, José Lito, você não, você não. Sou eu, Dona Déria. Você só faz inteiro, José Lito. Eu sou eu, Dona Déria, só que bora, só que bora. Pelo amor de Deus, José Lito, José Lito, vai pra lá, vai pra lá. Eu não abenço mais você aqui, acabando com a diversão dessas crianças. Tô beleza, tá bom. Pô da roda gigante também. Ai meu Deus do céu. 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 Eu vou tirar